Salve, salve galera, aqui é o Rossi e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Vida de Pedreiro, galera! Hoje a gente vai fazer algumas coisas diferentes, galera, vamos colocar a iluminação no caminho das nossas construções, né? Fazer as estradinhas, tudo, enfeitar, belezinha, certo? Além disso, a gente vai decorar a casa de um dos participantes que não está mais com a gente, galera. Vamos deixar a casa dele decoradinha, terminadinha, pra gente sempre se lembrar dele aqui, da passagem dele por aqui. Então é isso, galera, assiste o vídeo até o final e... Vamos jogar! Bom, vamos lá, galera, que tá ficando de noite, certo? E antes de ir pra lá, eu quero ver se eu pego esse cara aqui, ó. Eu vi um cara aqui, ó, aqui, ó, aqui ele aqui, galera. Olha esse aqui, ó. Não sei de quem que é, certo? Mas o House é o dono dos cavalos aqui, mano. Aqui os cavalos aqui é comigo, é o cavaleiro aqui, mano. Vamos lá, vamos guardar esse cavalo aqui, cara. Não pode deixar os cavalos soltos, não, velho. Ó, não sei de quem que é esse cavalo. Se tá solto aqui no bando aqui, ó, vamos levar esse cavalo lá pro lugar dele, no nosso celeiro. Não vou deixar os cavalos soltos, galera. Aqui o House é que nem aquelas instituições que pegam os bichinhos, os cachorrinhos e os gatinhos na rua, galera. Que pegam os cavalos. Eu não vou deixar os cavalos soltos aqui. Ó, esse aqui já é o segundo, ó. Teve esse primeiro aí que foi o Lopes que me deu, galera. Deixa eu guardar ele aqui. Aqui, certo? Se você achar um cavalo abandonado por aí, você pode chamar House o resgateiro de cavalo, certo? Chama aí, galera, que eu vou lá resgatar seu cavalinho pra não deixar ele no meio da chuva, tá bom? Vamos lá. Ó, o que a gente vai fazer é exatamente essas estradas aqui, ó. Só que o padrão da vila, a gente tem que seguir o padrão da vila, certo? Pronto. Fechei tudo aqui. Só tirar esse bloco amarelo aqui, que esse bloco amarelo aqui, ele é muito feio. Ó, a galera tá usando esse tipo de poste aqui, ó. Pedra, meio bloco, fence, fence, meio bloco do Nether. Ali tem uma anvil, eu acho, né? Deixa eu ver se é uma anvil. É uma anvil. E funil. Tá caro isso, hein? Funil e coisa, tá... Beleza. Vamos preparar uma... Vamos preparar uma chuker box com tudo isso daí. E mais o chão também. E mais essas leaves, essas coisas. Pra gente ir decorando do lado de lá. Pra gente ir fazendo estrada do lado de lá. Beleza? Prontinho, galera. Conseguimos colocar poste em vários cantos da cidade, ó. Certo, aproveitei aqui e iluminei também o meu salão de encantamentos. Bom, galera, a gente já fez praticamente tudo certo. Agora só falta fazer a nossa passagem secreta. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá ficando, ó. Eu já... Eu já escavei tudo aqui, galera, ó. Deixei tudo buracão aqui, mano. A gente vai pôr os pistões ali, eles vão abrir com o item que a gente jogar no funil, certo? E aí a gente desce aqui, faz uma escadinha e catapimba. Estamos dentro do nosso... Estamos dentro do nosso armazém, galera. Beleza? Bom, eu já deixei todos os itens separados que a gente vai usar aqui, ó. Certo? Headstone, repeater, tocha, pistão, comparador, um hopperzinho, um chesterzinho. Certo? Só que a gente precisa de pistão grudento, galera. Esse pistão aqui não serve. A gente precisa dele. E a gente tá sem slime. Vamos lá buscar slime lá no pântano, galera. Que é longe pra caramba. Certo? Bom, galera. Tamo aqui no pântano. Vamos ver se... Ixi, Maria, mano. Ali, ali, ali. Slime, slime, slime. Ah, meu Deus do Jesus. Aqui outro slime. Bora, 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 bora. Bem. Já vai tomando já. Eu quero a sua bola verde, maluco. Venha, venha. Vai tomando. E dê suas bolas verdes. Tá assim mesmo. Venha, venha, venha. Ei, rapaz. Cara, o pântano é muito perigoso. É cheio de esqueleto, cara. Corre, 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 corre. Deixa ele atirando, deixa ele atirando. Ô, 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 como é que você me acertou, velho? Eu tô em movimento, cara. Como é que você pode... Vamos, venha, venha, venha. Ó, 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 ó. Cara, a gente pegou aqui uma quantidade boa. 21 slimes. Aham. Ô, ô, ô. Sai daí. Sai daí, rapaz. Ah, conseguimos, galera. Missão bem-sucedida. Pegamos aqui 37. Tá bom, por enquanto. Depois é óbvio que a gente vai ter que pegar mais. Olha, dropou até um arcozinho aqui, ó. Com break 2. Não quero, é lixo. Sai daqui. Arco amaldiçoado. Vambora, galera. Vambora. Conseguimos pegar o tanto de slime bom aqui pra gente fazer... A nossa porta secreta, mano. Bom, galera, eu tô quebrando a cabeça aqui faz algumas horas, certo? Mas eu acho que eu vou conseguir explicar pra vocês. Bom, a gente coloca aqui o funil, ok? Aqui é o funil que vai mostrar se tem item ou não tem. A gente joga por aqui por fora. Vai ser a chave e a fechadura. Caindo no baú, vai acionar aquele comparador que vai falar tem item no baú. Então abre a passagem, certo? Tá aqui no nosso repeater. Aqui a gente inverte o sinal. Que tá passando atrás dos nossos dois pistões. A gente ia usar três, mas acabou que o pessoal do chat falou pra usar dois só que dá bom. Então tá bom. Agora, uma coisa que eu não entendi direito é porque eu tive que passar redstone por trás e por baixo. Quem souber explicar isso daí, me explica aí porque eu não entendi. Pra mim só por trás já tava bom, mas enfim, né? Se vocês quiserem que eu explique melhor esse negócio desse redstone aqui, dessa passagem secreta, vocês falam pra mim que eu faço no Dicas, no Cinco Dicas. Ou então eu faço um tutorial só disso aqui, certo? É meio facinho de fazer, mas num lugar apertado que você não quer quebrar muito, ele é complicado de colocar. Então diga aí se vocês quiserem um tutorialzinho disso aqui, ou colocar no Cinco Dicas lá de Passagens Secretas. Eu faço um Cinco Dicas só disso, beleza? Vou colocar um que ele emenda. Pronto, eu acho que deu certo aqui, hein, galera? Eu acho que a gente conseguiu finalmente fazer esse treco funcionar. Cara, deixa eu tirar aqui. É. Isso aí tá a mostra, né? A passagem secreta que não é tão secreta, né? Que todo mundo tá vendo que não é secreta isso daí, mano? Tá todo mundo vendo isso aí. Tá bom, tá bom, tá legal. Deu certo. É uma passagem secreta que só a gente vai saber e só quem tá na live sabe, certo? Agora vamos tentar dar uma disfarçada. Vamos pegar mais madeira lá. Pra gente dar uma disfarçada. Pra ficar bem, bem disfarçado mesmo. Vamos colocar escadinha. E vai aparecer que é um lugar pra se sentar. Tá ligado? Ninguém vai desconfiar. Ah, ali tem um lugar pra sentar ali, mano. Sei lá, mano. É um fiel que é mais fiel que os outros, tá ligado? Ele senta ali. É, ué, senta ali do lado do... Ali é tipo segurança do lugar. Sei lá, mano. Não sei, mano. A gente inventa uma história, tá ligado? Aqui vai dar uma quebradinha, mas tá tranquilo. E aqui também. Pronto. Tem um buraco ali suspeito. A gente vai passar uns carpete aqui, ó. Por entre os bancos. E a gente sabe que é nesse último lugar aqui, tá? É exatamente nesse último lugar aqui que tem a passagem secreta. Certo? Eu não vou pôr nada pra marcar aqui. Aqui vai ter esse diferencinho aqui, mas ninguém vai ganhar, não. Beleza. Aí, ó. Ficou bom, galera. Conseguimos. Até que enfim, velho. Ninguém vai nem desconfiar, fi. Que passagem secreta. Onde tem passagem secreta? Você viu a live? Você viu a live? Vai perguntar passagem secreta. Alguém perguntar passagem secreta? Você só fala assim. Aí você viu a live? Mas também, talvez eu faça mais cadeiras aqui. Podia fazer mais, né? E pra dar mais uma disfarçadinha, tá ligado? Olha que firmeza. Olha que firmeza. Depois é só os trapdoors e já era. Bom, galera. Vamos lá. Vamos decorar a casa do Matheus, tá? Deixar ela prontinha. Eu não sei se ele vai continuar jogando. Eu não sei. A galera tá ali fazendo altas trocas ali, ó. O Hurt e o Robin. Certo? Se ele voltar, voltar e jogar, beleza. Se ele não voltar, a casa dele tá decorada. Que que é isso? É o coritiano, galera. É o coritiano. Cuidado, mano. Tem que tomar cuidado desse cara aí, velho. Bora lá. Bora lá. Bom, bim. Música Música Bom galera, então é isso O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês estejam gostando da série Vida de Pedreiro Outras séries estão vindo aí galera Com mod certo E com outros participantes Uma galera fera, uma galera da pesada Então se inscreve no canal aí galera Ativa as notificações pra você não perder mais nenhum vídeo aí Dá essa força pra nós Beleza? E é isso Espero que vocês tenham gostado Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Valeu! Tchau 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 Tchau